Presidente Zé Sarney, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores parlamentares federais e estaduais que vêm aqui hoje em várias partes do país, senhores prefeitos, senhoras e senhores. Ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para examinar de forma mais profunda a conjuntura e os grandes desafios do país nesse meu reencontro com o Parlamento Nacional. Chego a essa casa, senhores parlamentares, por delegação dos mineiros e retomo aqui o trabalho que por 16 anos desenvolvi no Legislativo, onde tive a honra de receber importantes missões entre elas, a de presidir a Câmara dos Deputados. Trago desse período lembranças de vigorosas iniciativas pela valorização do Parlamento. Destaco entre elas a limitação das medidas provisórias e a aprovação do pacote ético que acabou com a imunidade parlamentar para crimes comuns, criou o Conselho de Ética e institucionalizou o princípio da legislação participativa. É com a mesma convicção, com a mesma convicção democrática e com o mesmo respeito ao Congresso e com a mesma disposição para o trabalho que chego a essa casa. Os que ainda não me conhecem bem e esperarão encontrar em mim ataques pessoais no exercício da oposição vão se decepcionar. Não confundo agressividade com firmeza, não confundo adversário com inimigo. Os que ainda não me conhecem bem e acham que vão encontrar em mim tolerância diante dos erros praticados pelo governo também vão se decepcionar. Não confundo direito à defesa ou contraditório com complacência e compadrio. Estarei onde sempre estive, Sr. Presidente, como homem do diálogo, que não foge às suas responsabilidades e convicções, que não teme o enfrentamento do debate nem as oportunidades de convergência em torno dos reais interesses do Brasil. Farei a política que sempre fiz, aquela que entende que neste campo brigam as ideias e não os homens. Saúde inicialmente esta casa, através dos grandes brasileiros que por aqui passaram e também através de todos os parlamentares que hoje aqui honram a delegação que receberam, respeitando a sagrada autonomia do parlamento, parlamentares que reconhecem ter apenas um senhor, o povo brasileiro, e apenas uma senhora, a sua própria consciência. Senhores senadores, senhoras senadores, a memória e o conhecimento da própria história são patrimônios preciosos de uma nação. Mais do que isso, formam a matéria-prima essencial e insubstituível à construção do futuro. A consciência do que fomos e do que somos é que nos permite, todos os dias, moldar os contornos do que seremos ou do que poderíamos vir a ser. O Brasil de hoje é resultado de uma vigorosa construção coletiva que desde os primeiros sopros da nacionalidade vem ganhando dimensão, substância e densidade. Ao contrário do que alguns nos querem fazer crer, o país não nasceu ontem. Ele é fruto dos erros e acertos de várias gerações de brasileiros, de diferentes governos e líderes, e também de diversas circunstâncias históricas e econômicas. Juntos, nós brasileiros, percorremos os caminhos que nos trouxeram até aqui. Mas é importante e justo que nos lembremos sempre que não chegamos até aqui percorrendo os mesmos caminhos. Não podemos e não devemos nos esquecer das grandes diferenças que marcam a visão de país das forças políticas presentes na vida nacional das últimas décadas. Porque, por mais que queiram, os partidos não se definem pelo discurso que fazem nem pelas causas que dizem defender. Um partido se define pelas ações que pratica e pela forma como responde aos desafios da realidade. Em 1985, quando o Brasil se via adiante da oportunidade histórica de sepultar o autoritarismo e reingressar no mundo democrático, nós estávamos ao lado do povo brasileiro e do presidente Tancredo Neves. Os nossos adversários, não. Permanecemos ao lado do presidente José Sarney, naqueles primeiros e difíceis anos de consolidação da nova ordem democrática. Os nossos adversários, não. Mais à frente, em um momento especialmente delicado da nossa história, quando foi preciso convergir para apoiar a governabilidade e o grande presidente Itamar Franco, que hoje nos honra aqui no Senado Federal, nós estávamos lá. Os nossos adversários, não. Recusaram, mais uma vez, a convocação da história para enfrentar a grave desorganização da vida econômica do país e a hiperinflação que penalizava, de forma especial, os mais pobres, o governo Itamar criou o Plano Real. Neste momento, o Brasil precisou de nós. E, mais uma vez, nós estávamos lá. Os nossos adversários, não. Sob a liderança do presidente Fernando Henrique, aprovamos a lei de responsabilidade fiscal para proteger o país dos desmandos dos maus administradores. Nossos adversários votaram contra e chegaram ao extremo de ir à justiça contra essa saneadora medida, importante marco da moralidade administrativa no Brasil. Para suportar as crises econômicas internacionais e salvaguardar o sistema financeiro nacional, estruturamos o PROER sob as incompreensões e o ataque cerrado dos nossos adversários, os mesmos que o utilizaram para ultrapassar o inferno da crise de 2009 e que o apresento agora como exemplo de boa governança ao mundo. Estruturamos, senhoras e senhores, os primeiros programas federais de transferência de renda da nossa história. A partir de sucessos locais, como o do prefeito Grama em Campinas e do governador Marconi Perillo com os cartões em Goiás, criamos o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, que depois serviram de base para ampliados e concentrados se transformarem no emblemático Bolsa Família. Quando os fundamos, nossos adversários também não estavam lá. E, ironicamente, nos criticaram por estarmos criando políticas assistencialistas de perpetuação da dependência e não de superação da pobreza. Senhoras e senhores, as mudanças estruturais do governo Fernando Henrique, entre elas as privatizações, definiram a nova face contemporânea do Brasil, a democratização do acesso à telefonia celular talvez seja o melhor exemplo do acerto das medidas corajosamente tomadas. Porque disso, meus amigos, meus pares dessa casa, é disso que é feito um bom governo, de decisões e não apenas de circunstâncias. Senhoras e senhores, faço essas rápidas considerações apenas para confirmar o que continuamos a ver hoje, sempre que precisou escolher entre os interesses do Brasil e a conveniência do partido, o PT escolheu o PT. Por isso, não é estranho a nós que setores do partido tentem agora convencer a todos de que os seus interesses são, na verdade, os interesses da nação. Nem sempre são. Não é interesse do país, por exemplo, a subordinação das agências reguladoras ao governo central, gestadas que foram para ter independência técnica e pelo país atuar em livros de pressões políticas. Não é interesse do país que o poder federal patrocine o grave aparelhamento e o inchaço do Estado brasileiro, como nunca antes se viu na nossa história. Da mesma forma, não posso crer que seja, senhoras e senhores, interesse do país, que o governismo avance sob empresas privadas, com o objetivo de atrelá-las às suas conveniências, como se faz agora, sem nenhum constrangimento com a maior empresa privada do Brasil, a Vale, criando perigosíssimo precedente. Senhoras e senhores senadores, não sou, como todos sabem, daqueles cegos pela paixão política que não se permite enxergar méritos no adversário. Reconheço avanços no governo do presidente Lula, A manutenção dos fundamentos da política econômica implantada pelos governos anteriores é, a meu ver, o primeiro e o mais importante mérito da administração petista. E é necessário reconhecer que o adensamento e ampliação das políticas sociais foram fundamentais para que o Brasil avançasse mais. Acredito que, mais adiante, por mais que isso desagrade a alguns, a independência dos historiadores considerará os governos Itamar, Fernando Henrique e Lula um só período da história do Brasil de estabilidade com crescimento. Senhoras e senhores, Também me inscrevo, senhor presidente. Não ocupe essa tribuna para fazer uma análise dos primeiros meses do governo da presidente Dilma Rousseff. O processo de governança instalado à frente do país, Também me inscrevo, senhor presidente. Com suas falhas, equívocos, mas também virtudes, não conta apenas alguns poucos meses. Pontua-se de forma concreta o início do nono ano de um mesmo governo. Quase uma década. Ainda que seja nítido e louvável o esforço da senhora presidente em impor personalidade própria ao seu governo, que eu respeito, tem prevalecido a lógica dominante em todo esse período e as suas heranças. Não há ruptura entre o velho e o novo, mas o continuismo das graves contradições dos últimos anos. O Brasil cor-de-rosa, vendido competentemente pela propaganda política, apoiada por farta e difusa propaganda oficial, não se confirma na realidade. E nós vivemos, senhoras e senhores, no Brasil real. Por isso, cessadas as paixões da disputa eleitoral, o Brasil precisa, neste momento, de um choque de realidade. Um choque de realidade que nos permita compreender corretamente a situação do país hoje. E essencial que nos permita também compreendê-la dentro do mundo que nos cerca. Escondido sob o biombo eleitoral montado, o desarranjo fiscal, tantas vezes por nós denunciado, exige agora um ajuste de grande monta que penalizará investimentos anunciados com pompa e circunstância. E não é bom para um partido inaugurar uma nova fase de governo sob a égide do não cumprimento de compromissos assumidos com a população. É consenso, senhoras e senhores, que o Brasil convive com o grave risco de desindustrialização de importantes setores da nossa economia, a participação de produtos manufaturados na nossa pauta exportadora, que era de 61% no ano de 2000, recuou para apenas 40% no ano de 2010. Vemos, infelizmente, renascer da farra da gastança descontrolada dos últimos anos, e em especial do ano eleitoral, a crônica e grave doença da inflação. E não há razão para otimismo, senhoras e senhores, quando comparamos a nossa situação com a de outros países. Estudo feito a partir do relatório de competitividade do Fórum Econômico Mundial mostra que, comparado a outros 20 países com os quais concorremos, o Brasil ficou apenas na 17ª colocação no quesito qualidade geral de infraestrutura. Empatamos com a Colômbia. No item qualidade da infraestrutura portuária, o Brasil teve o pior desempenho. Fomos os lanternas do grupo. A qualidade das estradas brasileiras, por onde trafega mais da metade das cargas do país, supera apenas a da Rússia. Ficamos na penúltima colocação. E, enquanto isso, em 2010, a nossa carga tributária atingiu a marca de 35% do PIB. Impressiona também, caros amigos, saber que, apesar de todos os avanços que reconheço, existiram nos últimos anos a carga tributária das famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Passou, segundo o IPEA, de 48,8% em 2004 para 53,9% da renda no ano de 2008. E, lamentavelmente, repete-se agora o que se viu nos últimos anos. Não há espaço e dedicação real à discussão do essencial. As reformas constitucionais continuam à espera de decisão política para que sejam debatidas e aprovadas. Senhoras e senhores parlamentares, a população brasileira nos delegou a honrosa tarefa de exercer oposição ao atual governo. Repito o que tem dito o governador Geraldo Alckmin. Ser oposição é tão patriótico quanto ser governo. Aproveito este momento para fazer a minha homenagem aos companheiros do PSDB, do DEM e do PPS, pela coragem e coerência com que tem honrado no Parlamento a delegação recebida das urnas. Hoje, cerca de metade da população vive em estados governados pela oposição. No plano nacional, tivemos a confiança de cerca de 44 milhões de brasileiros que caminharam ao nosso lado e optaram pela experiência e competência de José Serra, que aqui nos honra com a sua presença para liderar o país. Esses números, por si só, demonstram a dimensão política e a responsabilidade das oposições no país. Acredito, no entanto, que o tamanho da oposição será equivalente à nossa capacidade de interpretar e defender os valores expectativas da nossa gente. Como oposição, é nosso dever atuar com firmeza e lealdade em três diferentes e complementares frentes. Uma, a que define a nossa postura perante o governo. A outra, que nos remete ao nosso compromisso inalienável com o resgate da federação. E a terceira frente, a que nos permitirá uma aproximação ainda maior com os brasileiros. Em relação ao governo, temos como obrigações básicas fiscalizar com rigor, apontar o descumprimento de compromissos assumidos com a população, denunciar desvios, erros e omissões e cobrar ações que sejam realmente importantes para o país. O segundo eixo de atuação que defendo é o compromisso de resgatarmos o princípio da federação no Brasil. Aqui, peço licença para fazer uma manifestação de apreço aos inúmeros prefeitos municipais de Minas e de outras partes do país, que vem travando há anos em glória e a luta para sensibilizar o governo federal, o parlamento e a opinião pública acerca da difícil realidade das administrações locais. Hoje, suportamos, senhoras e senhores, uma das mais graves concentrações de impostos, recursos e poder de decisão na esfera da união de toda a nossa história. Esta é uma realidade que avança dia após dia e compromete o equilíbrio federativo. E, meus amigos, como terceiro eixo de ação, acredito que a nossa aproximação, ainda maior com os vários setores da vida nacional, vai ocorrer a partir da coragem que tivermos para assumirmos e partilharmos as indagações e as indignações do nosso tempo. Assumirmos e partilharmos os sonhos e as utopias da nossa geração. Nesse sentido, peço licença para trazer aos senhores trechos daquele que considero o mais importante documento político produzido nos últimos tempos no Brasil. Trata-se do Manifesto em Defesa da Democracia, que tem entre seus signatários, brasileiros da dimensão de Hélio Bicudo e de Dom Paulo Evaristo Arnes. Manifesto que não pertence a um partido, mas pertence ao Brasil e aos brasileiros. Diz ele em alguns trechos. É um insulto à República que o poder legislativo seja tratado como mera extensão do Executivo, como denuncia todos os dias o senador Itamar Franco. O poder conquistado continua o manifesto. Nas urnas, ou a popularidade de um líder não lhe confere licença para ignorar a Constituição e as leis. E é intolerável, continua, assistir ao uso de órgãos do Estado como extensão de um partido político. Esse documento, senhoras e senhores, a meu ver, reflete a alma e o coração de tantos de nós. E ao fazer isso, nos traz a dimensão maior da política. Precisamos, senhoras e senhores, romper a inércia. A ausência de iniciativas concretas do governo em torno das grandes reformas não pode ser justificativa para deixarmos de fazer o que pode ser feito hoje e que é nosso dever fazer hoje. Ouso apresentar, senhor presidente, contando com a compreensão de vossa excelência, algumas primeiras ideias para serem examinadas por essa casa. Começo por aquela que, defendida inicialmente pelo nosso companheiro José Serra na campanha, foi acolhida e transformada em compromisso pela presidente Dilma Rousseff na campanha presidencial e que, por isso mesmo, pode significar uma inédita convergência em torno de um dos nossos mais legítimos interesses nacionais. Refiro-me à redução de tributos cobrados em setores estratégicos da nossa economia, no caso, a redução a zero das alíquotas de PIS e CONFINS das empresas de saneamento. Podemos somar forças e apoiar a iniciativa do ilustre senador Francisco Dornelles, que defende propostas semelhantes para capitalizar as empresas de água e esgoto e fomentar novos investimentos em saneamento em todas as regiões do Brasil. É também compromisso assumido pela presidente e bandeira defendida pela oposição à extensão da mesma iniciativa à área de energia elétrica. Se o governo federal seguisse os exemplos do governo de Minas e de outros estados que concedem isenção total de ICMS às famílias de baixo consumo, as contas de luz dessas famílias poderiam chegar a ser 20% mais baratas. Por outro lado, não há, senhoras e senhores, justificativa para que permaneçamos passíveis diante das reconhecidas dificuldades de execução orçamentar em áreas fundamentais ao país. Segundo contas abertas, por razões as mais diversas, nos últimos oito anos, o Ministério dos Transportes não executou parte expressiva do orçamento que dispunha para investir. Para enfrentar esse e outros problemas, trago uma proposta que, sei, parecerá para muitos ousada. Para mim, não. Estarei propondo a transferência gradual dos recursos e da gestão das rodovias federais para a competência dos estados. Isso poderia ser iniciado e... ...de parcela expressiva da CID para os estados e para os municípios. Estou concluindo, senhor presidente. Meus amigos, do ponto de vista dos interesses da Federação, proponho ainda que 70% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança... ...do Fundo Nacional de Segurança e do Fundo Penitenciário, sempre contingenciados, sejam distribuídos mensalmente e de forma republicana, proporcionalmente à população de cada estado. Sabemos todos que a Federação Brasileira vive um processo de esfacelamento. O mal é conhecido. Do ponto de vista tributário, vivemos gravíssima injustiça federativa. Nesse sentido, proponho adotarmos mecanismos que protejam a participação na receita dos estados, especialmente das regiões mais pobres e das prefeituras, sobretudo as do interior e de pequeno porte. E só encaminhando, senhor presidente, iniciativa capaz de recompor gradualmente o tamanho da fatia que o FPE e o FPM tinham no bolo tributário, impedindo que as isenções tributárias dadas pelo governo federal continuem a alcançar a parcela dos estados e municípios, que já foi, repito, de 27% em 2002 e hoje é de apenas 19,4%. No campo da geração de empregos, defendo a revisão da lei geral da micro e pequena empresa, criando o Simples Trabalhista, universalizando o direito de opção pelo Simples Nacional e estendendo os benefícios do empreendedor individual para as micro e pequenas empresas. No meu entendimento, meu pessoal entendimento, decisões como essas atendem muito mais às justas demandas do setor do que à criação de mais cargos públicos e de novas estruturas burocráticas. Precisamos, insisto, buscar a equação que nos permita progressivamente desonerar as microempresas, mas também as exportações, os investimentos, a produção e a folha salarial. Senhoras e senhores, reafio o meu compromisso contra os grandes desafios do país. Não faltará a mim, e estou certo, a outros líderes da oposição, disposição para discutir com o governo medidas efetivas e corajosas que nos permitam superar os sempre prioritários desafios da qualidade da educação e da saúde pública no Brasil, assim como estaremos presentes na defesa de medidas que permitam que a questão ambiental possa alcançar um novo patamar de discussão e permear todas as áreas de ação do setor público. Senhoras e senhores, acredito que devemos organizar o exercício da oposição em torno de três valores. São eles, coragem, responsabilidade e ética. Coragem para resistir à tentação da demagogia e do oportunismo. Responsabilidade, porque não podemos cobrar do governo responsabilidade se nós não a tivermos para oferecer ao Brasil. E ética, não só a ética que move as denúncias, não só a ética que cobra a transparência a verdade, mas uma ética mais ampla, íntima, capaz de orientar nossas posições, nossas ações e compromissos todos os dias. Acredito, senhoras e senhores senadores, que estamos vencendo isso um ciclo. Hoje, o Brasil não acredita mais no discurso que tenta apontar uma falsa contradição entre responsabilidade administrativa de um lado e conquistas sociais de outro. Em 2002, quando criamos a expressão choque de gestão e fomos muito criticados por nossos adversários, tínhamos como objetivo afirmar que não pode haver avanço social permanente sem responsabilidade administrativa. E os emblemáticos avanços de Minas comprovam a tese. Hoje, para o bem do Brasil, podemos visitar, país afora, uma densa agenda de gestão pública, muitas delas introduzidas por vários companheiros que hoje estão aqui nessa casa, como o ministro e o governador Eduardo Braga, governador Blário, dentre tantas outras. Portanto, há hoje uma agenda empreendida por uma nova geração de líderes e gestores brasileiros de diferentes partidos que nos apontam caminhos para a transformação que nos exige a população. Mas há muito a ser feito e passo a concluir, senhor presidente. Nos apresentamos hoje, sem batalhas próprias, prontos para iniciar um denso debate sobre os grandes desafios que nos esperam. É nosso dever contribuir para que a travessia iniciada e empreendida por muitas mãos avance na direção do Pleno Desenvolvimento. Essa é a grande tarefa inconclusa. E se há um erro que juntos não podemos cometer, é nos perdermos na grande eloquência do discurso oficial, como se tivéssemos alcançado o nosso ponto de chegada. Não alcançamos. Estamos longe dele, apenas no início da jornada. Há grandes desafios a serem enfrentados e vencidos que não pertencem apenas ao governo ou às oposições, mas ao país inteiro. E aqui, afinal, não posso deixar de lembrar Minas, a história de Minas e as lições que nos legaram os homens e as mulheres de Minas. Elas nos dizem que cada geração tem o seu compromisso com a história. Elas nos dizem que a pátria é honrosa tarefa diária, coletiva e compartilhada. Não a realizaremos sob o signo do confronto irracional, nem tampouco da complacência. A oposição que defendo não é a de uma coligação, seu presidente, de partidos contra o Estado ou o país, mas a da lucidez da razão republicana contra os erros e omissões do poder público. Convoca-nos, neste momento, a responsabilidade para fazer o que precisa ser feito. Ou faremos ou continuaremos colecionando sonhos irrealizados. Não temos, senhoras e senhores, senhor presidente, esse direito. Precisamos estar todos à altura dos sonhos de cada um dos brasileiros. E nós da oposição, estejam certos, estaremos. Muito obrigado.